Bom dia pessoal, beleza? Não teve jeito de julgando Tive que tornar, fazer um manejo do gado aí, ó O gado Tornou a estourar, galera, o laú Dessa vez quebrou fogochete Eu tô querendo aí agora Arrumar lá Aproveitar ao mesmo tempo Algumas coisas aqui dentro também Eu vou fazer acabar de terminar esse pátio, né? Trouxa o remédio, galera De bater nessas moscas, bichinha Tá só sacudindo a mosca aí, ó A zaca tá bem cheia, graças a Deus E eu só não cuide aqui, galera Tô com medo da seca, viu? O cara não tá respeitando a seca Não tá respeitando os cochetes Tô aqui, ó, tá bem boa já, tá vendo? Tá cicatrizando, galera Tá vendo aí, ó Que coisa linda Olha o semento de mosca, galera Depois, aí eu comprei um produto Um produto da Orofim Né? É pra nós combater essas moscas de chifre aí, ó Onde vocês vão ver aí no próximo vídeo Fazendo a aplicação correta aí Assim que eu terminar o pátio aí Jogar ela dentro do curral Nós fazemos essa aplicação nela aí Aí, o gado não compra Fica doido, tá vendo aí, ó Essa é a mosca de chifre Pra quem não conhece, viu? Olha pra você ver Deixa eu ver se a galera consegue ver O tanto de mosca que tem no corpinho desse boi O gado fica desse jeitinho, galera Fica doido, ó Olha, olha isso aí Tô aqui, nem se fala Tem mosca aqui, eu vou dizer pra você Olha lá Não sei se tá dando pra galera ver Olha lá, o boi ficou doidão, tá vendo? Isso, galera, vai acabar daqui a pouquinho Viu? Daqui a pouquinho Vocês vai ver aí no próximo vídeo aí Vamos tentar eliminar isso aí Em nome de Jesus Olha, uma regra dessa Mata a criação Doidinho pra dar uma coisa na criação Você viu aí, galera? Ficou todo doido de me vender Vender pelo menos uma delas Diminuir mais Porque a maria, moço Tô achando que ela não via branca Ela tá machucada Foi ela que bateu nela Pessoal, pois é, pessoal Fica assim, então Daqui a pouco Vamos cuidar aí Delas aí Combatei Essa famosa Mosca de chifre Nem sei o nome dela direito Científico O boi tá quase doido Doido, doido No gado Parece que no gado Mais de cor Mais preto A mosca gosta mais Não sei que motivo Olha o seu cupim Nesse boi Boa Ficou doido o gado Acho que não tem doer Tá vendo aí, galera? Nossa senhora Em nome de Jesus, galera Não combatei isso aí, viu? Vai ficar desse jeito, não Porque é ruim O gado não alimenta Fica só, né? O gado começa a ficar Aterrupiado, eu acho E esse produto, galera O interessante é que É pra jogar no lombo do gado Onde vocês vão estar Acompanhando depois Porque tem pessoas aí Que tá achando Que é pra jogar diferente É jogar espichado Não é não É no lombo do gado, galera Não tá fazendo Essa aplicação aí Mas daqui a pouco aí Tem gente que joga Com aquela pistolinha Boa Olha lá A canuvia tá machucada Tô achando que foi aquela Égua que bateu nela Dá um coice nela Dessa vez eu vou tentar Ver se eu consigo pegar ela Pôr no tronco Pra arrumar o O pate ali Pra ajudar a guiar Falou, pessoal Um abraço, então Com Deus Até o próximo vídeo Tive que voltar Pra roça aqui Nas carreiras Devido ao gado Não tá respeitando a cerca Porque eu quero proteger Esse meio aí Do lado de lá Mas fazer o que, né? Falou, então Um abraço Tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau